Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a tia Angélica. Vamos corrigir hoje as nossas atividades de revisão da matéria de redação do dia 17. Pega a folhinha e vamos lá, vamos corrigir? Vamos lá, número 1. Observe o rótulo e depois faça o que se pede. Aí tem um rótulo, né? Vamos ler ele. Produtos Norte Bolos, sabor e qualidade desde 1997, bolo de banana. Tem aqui o código de barras, a tabelinha nutricional, fabricado em, aí aqui está em branco, validade 8 dias, ingredientes, enfim. Está completinho esse rótulo. Vamos lá? Vamos fazer o que está pedindo? Letra A. Qual é o produto? Bolo de banana, né? Está bem grande lá. B. Qual é a marca? A marca desse produto é a Norte Bolos. C. Diga três ingredientes que estão escritos no rótulo. Vamos lá. No rótulo tem farinha, leite e ovos. Aqui, ó. Ingredientes, está vendo? Farinha, açúcar cristal, margarina. Só que vai tirar três e colocar lá. Letra D. Circule a tabela nutricional. Aqui, ó. A tabelinha nutricional do rótulo. Letra E. Fazer um X no código de barras. Aqui está o código de barras. Só fazer um X. E F. Qual a validade do produto? Bom, ali não diz qual é a data de fabricação, mas a gente já sabe que a validade dele é de oito dias a partir da data de fabricação. Então, a validade é de oito dias. Ok, pessoal. Aqui está a validade. Oito dias. Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, manda um recadinho para a tia Angélica ou para a tia Monique. Tudo bem? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Estudem, hein? E aí E aí Amém.